Olha pra isso! Olha que fase estiloso! Então rapaziada, já que eu fui expulso da rede velha, agora cortando aqui porque minha princesa não quer poder cortar o tecido. Daí a gente vai fazer dois vasos maravilhosos com esse. Ele é assim ó, obra aqui, obra aqui, tu vai cair! Deixa tu vai cair! Vou tirar aqui um pouquinho de óleo, que é pra não grudar aqui no plástico, quando for desenformar. Pronto, aqui já está o cimento, agora vamos colocando aqui um pouquinho de água pra fazer aquela... Pronto! Daí a mão vai botar aí! Não pegue a mão dentro, não vai! Bote aqui, bote água! Bote água, por favor! Aí vai fazer essa mistura aí! Se você demorar com a mão aqui, vai roer seu dedo! Não faça isso! É... É isso... É isso! É isso! É isso! É isso! Então gente linda Esse aqui é mais um trabalho finalizado Eu amei este vaso Essas flores aqui também Então estamos colocando aqui assim para arrumar Para mostrar para vocês como é que ficou maravilhoso E aí também a gente faz isso aqui E vai arrumando Fica a critério de cada um As flores que quer colocar aqui para arrumar seu vaso E essas flores são feitas de que? Essas flores são feitas de embalagem de ovos Tem até aí no canal Olha para isso Eu gostei muito Você gostou? Compartilha, deixa seu like Aperta o sininho em todas E aí deixa seu like Se inscreve no canal Quem não for inscrito E obrigada do fundo do nosso coração Para vocês, meus amores E aí? Olha para isso Olha que vaso estiloso Maravilhoso Maravilhoso Agora que você chegou no final do vídeo E esqueceu de esborrachar o dedo na tecla e deixar seu like Não perca essa oportunidade Arrocha o dedo aí E não esqueça de visitar nossas redes sociais JM na real Canal no YouTube E Twitter José Machado Facebook Na real Nossa página no Facebook No Instagram Está lá Nosso perfil MachadoJose007 Porque nós não é mole não Vamos para frente e para cima E aí E aí E aí E aí